Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Minha gente, Pedro estava curioso com o que ia acontecer com outro discípulo, mas Jesus chama a sua atenção, dizendo a Pedro e também a nós, não vamos perder o nosso tempo nos preocupando com a missão das outras pessoas. Deus dá um dom, uma missão a cada um, o que compete a nós? Cumprir a nossa missão. Nós devemos seguir a Jesus do modo como ele nos pediu, portanto, sejamos seguidores fiéis e não meros curiosos. Legenda Adriana Zanotto